As vezes procuro entender Por que você não vai sofrer Desculpa, já não curou mais Um coração que impida sorrir Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não vai Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai mais da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Tem parou pra pensar em nós Tem parou pra pensar em nós Música As vezes procuro entender Por que você não vai sofrer Desculpa, já não curou mais Um coração que impida sorrir Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não vai Na verdade não vai Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Não importa onde esteja Você não sai mais da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Tem parou pra pensar em nós Tem parou pra pensar em nós Destruiu nosso amor 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 Legenda Adriana Zanotto